Então, vamos lá para os passos aqui para você poder conciliar a questão do trabalho, da rotina corrida e os terrários. Escolha um dia da semana para você se organizar. Pode ser no domingo à tarde, no domingo à noite, ou pode ser na segunda de manhã, enfim. Então, na sexta-feira, a tardezinha, seja pensando na semana seguinte, tá? Isso é muito importante. E aí você vai pensar em tudo que você tem que fazer naquela semana. Bom, tá, eu vou me organizar de domingo, Paty. Então, tá bom. O que eu vou precisar fazer essa semana? Bom, pega lá o seu caderno, né? Sempre importante você ter tudo anotadinho. Ah, eu tenho essa encomenda, tem a fulana... Ah, tem o terrário da fulana, que eu já fiz o lago, agora eu estou esperando para poder plantar. Então, uma semana vai dar na quarta-feira. Beleza, então quarta-feira eu vou terminar o plantio do terrário da Joana. Anota ali, quarta-feira, coloca lá, né? Então, você vai fazer o quê? Colocar tudo no papel, tudo que você tem que fazer. Ah, eu preciso lavar vidro, eu preciso lavar musgo, eu preciso comprar vidro. Eu preciso comprar aquele outro vidro que quebrou, que acabou. Eu preciso comprar planta, eu preciso comprar pedra, miniatura, né? Tudo que você tem que fazer. Coloca tudo no caderno, na folha. E aí, o que é legal você fazer? Não só referente a terrário, tá? Coloca sobre as outras atividades que você faz também. Ah, por exemplo, eu trabalho fora, então coloca lá que é o seu trabalho também. Ah, eu faço atividade física. Pathy, eu preciso levar a criança na escola. Pathy, eu preciso essa semana, eu preciso comprar produtos de limpeza que acabou. Anota. Põe tudo no caderno. E aí, você vai pegar uma... Pode ser uma agenda ou faz uma folhinha, que seja. Coloca os dias da semana. E aí, você vai separar, tá? Isso, na verdade, é o segundo passo, né? Colocar tudo no papel em forma de lista. Um embaixo do outro ali. Põe tudo. Tudo, tudo, tudo. É tudo. Se você toma algum remédio, coloca. Lembrar de tomar água, coloca. Fazer almoço, coloca. Lavar roupa, coloca tudo. E aí, depois, o terceiro passo vai ser você ir separando essas coisas, tá? Quando você coloca tudo no papel, tudo em forma de lista, que você tira aqui da sua cabeça, tá? Que tá tudo misturado, ó. Você misturou aqui as coisas da casa com as coisas do trabalho, com as coisas das crianças. Com o seu autocuidado, com o terrário. Quando tá tudo misturado, você coloca no papel. Opa, parece que você... Juro, gente, parece que você é um peso das costas, sabe? É um exercício muito bom pra você lidar com a ansiedade também. Você tira um peso das costas e coloca tudo ali no papel. Aí, terceiro passo. Você vai pegar uma caneta, uma caneta, um lápis de cor, o que for, um diz de cera. E marca. O que que é prioridade? Bom, eu tenho que entregar um terrário na outra semana, só que aí eu já tenho que começar a fazer. Ah, eu preciso fazer tal lembrança de comenda e eu não tenho vidro. Então, comprar o vidro é uma prioridade, né? Você precisa primeiro comprar o vidro. Então, vai marcando o que que é prioridade, tá? Aí, o passo quatro, aí a gente vem pro passo quatro. Que é você distribuir no calendário. Então, pega um calendário, uma agenda, um planner, enfim. Se não tiver, faz, né, ali. Não pega uma folhinha. Eu trabalho muito com um mês, né? A gente precisa trabalhar com meses, tal, pra ver as turmas da escola de terrários, por exemplo, e não sei o quê. Então, eu faço o calendário e coloco assim na parede, do mês inteiro. Dois meses à frente, sabe? Dois, três meses. Pra eu enxergar aquilo dali e sair da minha cabeça. Porque senão a gente não consegue colocar o que que é prioridade. Tudo fica misturado. Você tá fazendo uma coisa agora pensando naquilo que precisa ser feito daqui duas semanas. Pra que que você vai focar numa coisa que precisa ser feita daqui duas semanas? Não, foca no que você precisa fazer agora, tá? Então, quando a gente distribui isso no calendário, tudo vai ficar bem organizadinho. O que que é fixo, você já anota também, tá? Desde assim, ó, horário de acordar. Ah, se o seu trabalho fora, então lá, das sete da manhã às seis da tarde é o meu trabalho fora. Ah, tal hora eu tenho que levar criança na escola. Tal hora, criança tem natação. Tal hora, sei lá, sabe? Tô aqui, né, devaneando falando um monte de coisa. Então, anota tudo ali, né? Coloca tudo separadinho. Sua cabeça vai ficar muito mais tranquila, tá? E aí, ah, de repente tem um médico no determinado dia, já fecha aquele horário. Pra você não esquecer e marcar alguma coisa no mesmo horário. Pra você abrir a agenda ali no dia e falar, ah, hoje tem um médico tarde, ó, já tava até esquecendo um exame. Tem que marcar, tá? Isso já vai ajudar muito. Eu sei que tem momentos que a gente tá muito pra baixo. Que a gente tá assim, sabe quando você tá sem ânimo pra fazer nada? Semana passada eu tive um dia desse. Eu tive um dia que eu falei, nossa, o que que tá acontecendo comigo? Eu tava muito pra baixo. Eu sentava assim no sofá e o corpo tava cansado, né? Falei, gente, o que que tá acontecendo? Eu tava exausta, né? Exausta, assim, de muito trabalho. Aí, o que que você tem que fazer? Opa, tem que ter um momentozinho ali que é seu. Então, quer saber? Deixa eu dar uma paradinha agora. Deixa eu dar uma descansada. Isso também é importante, senão a gente também, né, trabalha demais. A gente acaba vivendo pra trabalhar em vez de trabalhar pra viver, né? E a gente não quer isso. Principalmente com os terrários. Então, isso também tem que entrar ali na sua agenda, no seu planejamento, tá? E aí você lembrar também que, bom, sou adulto, né? Sou adulto, sou adulta. Eu não sou uma criança mimada. Se tem que fazer, eu vou sentar a bundinha ali na cadeira. Ou então, vou colocar a barriga na frente da pia e vou lavar musgo. Ai, meu Deus. Essa semana eu lavei, semana passada eu lavei musgo. É aquela coisa, né? A gente procrastina até quando dá. Mas aí você fala, eu preciso fazer terrário, né? Se eu vou colocar musgo nesse terrário, eu vou precisar lavar o musgo. Então, você para de procrastinar, tá? E pensa, não, precisa ser feito? Então, deixa eu sentar e finalizar. Gente, o que que vocês sentem quando você finaliza uma tarefa? A gente procrastina, né? Aí você vai empurrando com a barriga, vai empurrando. Mas quando você faz, você fala, caraca, por que eu não fiz antes? Porque você se sente tão bem quando você termina de fazer uma tarefa. Quando você vai ali, ó, e tique. E quando você terminar de fazer, vai lá e dá um tique, tá? Um check mesmo, né? Porque quando você faz isso, você se sente tão bem, tão bem, que aí você se sente motivado para fazer a próxima tarefa, né? Por isso que se a gente coloca papel, você vai seguindo as prioridades. Se você está fazendo uma coisa agora e você está pensando na outra coisa que você tem que fazer na outra semana, você não vai conseguir terminar o que você está fazendo agora e você não vai nem fazer o que está na outra semana, porque você está lá na frente ainda. E aí você não sente essa sensação de alívio. Então, conforme você vai fazendo e vai finalizando, terminando cada coisa, poxa, aquela sensação de alívio é tão boa. Você fala, nossa, ai que bom, deixa eu ir para a próxima. Você se sente mais motivado para fazer o próximo, tá? Então, é muito importante você fazer isso também. De dar um check ali, né, ó, de colocar na frente da sua tarefa. Fiz. Ou então, riscar assim, bem gostoso, né? Você risca, eu já fiz, ufa, eu já fiz. Agora, tá? Esse aqui seriam os quatro passos, assim, principais. Então, você se planejar, tá? Escolher ali primeiro um dia da semana que você vai fazer o seu planejamento. Ah, tá bom, Paty, eu quero fazer de segunda-feira. Eu quero fazer de domingo à noite, por exemplo. Então, faz o seu planejamento pensando que você vai fazer na semana seguinte. E aí, quando for também à noite, tá? Ah, eu me planejei. Ah, então, à noite você já... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que eu tenho para amanhã? Ah, amanhã eu tenho que fazer isso, 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 isso. Ótimo. Fecha a sua agenda e vai para a cama dormir. Sem pensar no que você tem que fazer no dia seguinte, tá? Porque senão a cabeça fica ali e você não dorme. Aí, se a gente não dorme, a gente fica cansado. O corpo fica cansado. Que era o que eu passei essa semana passada. Eu estava muito cansada. Porque teve um dia que eu acabei dormindo muito tarde. Acordei cedo e eu não dormi bem aquela noite. A Rafinha estava dormindo agitada, acordou algumas vezes. E aí, mãe, a gente não pode respirar que a gente acorda. Então, eu dormi mal. E acordei cedo, porque a gente acorda cedinho, porque ele vai para a escolinha. Nossa, eu fiquei só o pó. Aí, eu falei, não, peraí, eu estou precisando dormir melhor. Aí, aquela noite que eu fiz, já dormi bem mais cedo. Tive aquela noite bem restauradora mesmo de sono. Então, isso ajuda. Então, chega a noite. O que eu preciso fazer amanhã? Ah, beleza. Então, tá. Amanhã eu vou me preocupar com isso. Vai para a cama com a mente limpa. Isso vai ajudar bastante. Então, a gente falou de colocar. Então, primeiro, escolher um dia da semana. Depois, você coloca tudo no papel em forma de lista. Tá bom? Terceiro, com uma caneta. Vai lá e marca. Qual que é a prioridade? Então, você vai ter que dar atenção para as prioridades. E o quarto, distribuir ali no calendário. Para você, né? Nos dias da semana, tudo certinho. Principalmente, se for também compromisso fixo. Já vai fechando a agenda ali. Tá? Tchau. Tchau.